E depois de dois anos de resultados abaixo do esperado, os comerciantes acreditam na retomada do crescimento do setor. E a expectativa é de que o varejo aumente as vendas e um reflexo disso são os investimentos dos lojistas e as contratações que já estão nos planos dos empresários. O índice que mede a confiança do empresário do comércio subiu 1,4% em janeiro e atingiu 121,1 pontos em uma escala que vai de 0 a 200. É o segundo avanço consecutivo e o maior resultado desde março do ano passado, quando alcançou 128,4 pontos. Na comparação anual, o avanço é de 14,5%. O levantamento aponta ainda que todos os subíndices principais tiveram alta, como intenções de investimento e expectativas do empresário do comércio. Os resultados refletem o avanço da vacinação no país e a sensação de segurança da população. E para o Estado, o cenário é ainda mais positivo. A nossa percepção é que os lojistas de Santa Catarina realmente têm alguns motivos para comemorar. Basta ver que nós temos um menor índice de desemprego do Brasil, uma taxa agora de 5,8%. O Brasil está girando aí na faixa de 14%. Então, por si só, isso já é um bom motivo. O número de desempregados do Brasil, de Santa Catarina também, por sua vez, é um dos mais baixos, gerando hoje em torno de 6 a 8 mil empregos por mês. Então, são fatores realmente que vêm consolidar o nosso mercado por ter uma economia bastante diversificada. Apesar disso, o cenário econômico do país ainda não é favorável. O real foi a quarta moeda mais desvalorizada no ano passado. A taxa básica de juros subiu de 9,25% para 10,75% ao ano. Uma alta de 1,50 ponto percentual. Além disso, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas estima que a concessão de crédito do Brasil ainda é baixa, o que dificulta manter as empresas e criar novos investimentos. Mas, mesmo assim, a perspectiva do comerciante é positiva. O crescimento nosso deve ficar em torno de uns 2% ou um pouco mais do que isso. Essa é a nossa expectativa de crescimento. São números ainda bastante tímidos, mas, como eu falei, ainda nós estamos convivendo com essa pandemia. Temos ainda um cenário de inflação alta que tende a se estabilizar. Não acreditamos que ela deva se expandir mais. Então, a inflação deve se manter ou estabilizar um pouco. Então, são esses cenários que a gente vê para Santa Catarina. Além do aumento das vendas, o otimismo dos empresários se estendeu também à geração de empregos. A pesquisa mostrou que uma das intenções de investimentos é a contratação de funcionários. O nosso maior investimento é no estoque e na renovação das nossas lojas, consequentemente, contratando mais gente para que o varejo volte a ser bom como era lá em 2019. Apesar da retração nas vendas, Alexandre acredita na retomada de crescimento do setor na cidade de Joinville. O varejo, junto com o setor de serviços, foi o que mais perdeu com a pandemia, que mais demitiu, que mais quebrou. Mas aqueles que aí estão, que restaram, estão trabalhando para recontratar, reformar os seus negócios, porque entendem que a economia volta a girar, e a gente vai trabalhar para isso. Então, no nosso caso, vamos reabrir lojas, vamos recontratar pessoas, e acreditamos, sim, que será um ano diferente com a retomada do comércio varejista aqui em Joinville. Obrigado.